Pois é, gente, olha, hoje aqui com o grupo do Brasil, de São Paulo, de Aparecida de São Paulo. Imagina, eu desde criança sempre indo lá, né, vendo peregrinação pra lá, e agora temos aqui um grupo pra família, tá? Tem uma, a Vanessa que eu conheci, a gente tava sócio uns dois, três meses, né, Vanessa? Falando por telefone, por whatsapp, pra vir pra cá, ela quis curtir um friozinho aqui, né, e ela é aqui, não é verdade? Viu neve, Vanessa? Gostou da neve? Como que a neve é? Adoro a neve. Aham, fria. Fria, boa. Boa. Calor que tava no Brasil. E quem mais? E a primeira vez aqui também? Aqui sim. Aqui sim. Ei! Isso aqui eu já teve lá, é a hora que você teve valor? Nós estivemos em Dubai. Dubai, né, olha, isso pessoal já teve em Dubai, nunca de lá um dia, se Deus quiser, vou pra Dubai pegar um solzinho lá e comer com as tâmaras famosas que eles têm lá, né? Aí tem mais o pessoal aqui, uns querem se apresentar, outros querem. Tão menos quietinhos aqui, já que tão passando meio frio, entendeu, pra cá, acho que vai ser legal, daí faz um frio tremendo, né? E se olhar aqui, Mariemplatz, o que que é Mariemplatz? É o coração da cidade, já que eles são de nossa aparecida, se olhar aqui, vão ver aqui, ao fundo lá, temos lá Nossa Senhora também. Aí vem o nome, Mariemplatz, Praça de Nossa Senhora. E aqui, sobre aquela coluna da Nossa Senhora, ali começa a contar Munique, tá? Munique é a capital da Baviera, né? Então ali começa a contar todos os quilômetros atrás, exatamente o centro da cidade e o coração da cidade. E o mais importante, que todo mundo pensa que é uma igreja, é isso aqui no fundo, tá vendo lá? Isso aí é a Prefeitura Nova, desde 1867, imagina só, né? Então, também uma dica, na Prefeitura Nova, se olharem a torre lá, lá em cima tem, lá em cima tem um lugar, um lugar pra, é, que toca o carrilhão, que é o relógio. Mas, cuidado a dica, ele não toca toda hora não, tá? Ao menos, posso garantir que meio-dia, todo mesmo inverno, verão, primavera, o que seja, toca, tá? Se não, no verão toca 11 mil dias, 5 horas da tarde, é uma atração. E dá pra subir aquela torre lá em cima, o bom de lá, que você não, lá tem um elevador. Ah, você gostou agora, que a gente tava falando da igreja, são menos, subir lá em cima, as melhores fotos, né? Tá bom, gente, vamos seguir o nosso passeio aqui, então, né? Tá passando um friozinho, não, né, Maneira, a questão do tempo aqui? Sim, muito frio. Ok.